Tá apaixonada na pegada dos maloca Fugiu de casa agora, mora na gaiola Vinde semana ela em Brasília se joga no roça O bundão na tropa Tá louca de bar, tá louca de lance E agora ó, o bumbum balança Tá louca de bar, tá louca de lance E agora ó, o bumbum balança Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga Tá louca de bar, tá louca de lança O bumbum vai lançar, tá louca de bar, tá louca de lança O bumbum vai lançar O bumbum vai lançar Tá apaixonada na pegada dos maloca O Gil de casa agora mora na gaiola Vem de semana ela em Blas ela se joga Roça, o bundão na tropa Tá louca de barra, tá louca de lança O bundão na tropa Tá louca de barra, tá louca de lança O bundão na tropa Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga O bundão na tropa Ela joga, ela joga, ela joga O bundão na tropa Ela joga, ela joga, ela joga O bundão na tropa Ela joga, ela joga, ela joga O bundão na tropa Ela joga, ela joga, ela joga Shaw ó Abercada O bubu balança Ela joga o bubu balança e 얘 joga Ela joga, ela joga, ela joga O bu donatron que ela joga, ela joga, ela joga O bu donatron que é o Chris e o nego blu